O grupo BG, alvo de aquisição por parte da Royal Dutch Shell, superou a sua meta de produção para 2015, uma informação avançada dias antes da Assembleia de Acionistas, onde se votará o acordo de 47 mil milhões de dólares a concluir nas próximas semanas. A BG espera que os volumes de produção de 2015 tenham atingido 704 mil barris de petróleo, número acima do previsto. Os resultados oficiais serão anunciados a 5 de fevereiro. A concretizar-se o negócio entre a Shell e a BG, ele representa o início de um novo capítulo para a primeira, cujo lucro terá caído segundo estimativas cerca de 50% no último trimestre de 2015, face a período homólogo de 2014.